Chega mais pessoal que hoje eu vou trazer aqui no canal os dois últimos lançamentos das maiores casas de perfumaria nacional, o Essencial Único de Natura e o Malbec X de O Boticário. Qual desses é o melhor lançamento agora de 2022? Você quer saber? Então fica aí! 2022 começou com tudo na perfumaria nacional, a Natura lançou aqui o seu Essencial Único e o Boticário trouxe o Malbec X, são dois lançamentos que hyparam muito a perfumaria nacional agora no início de 2022. Já tem vídeo desses dois perfumes aqui no canal, tanto do Essencial Único quanto do Malbec X, já tem resenha completa deles, então vocês podem dar uma conferida aí, mas muita gente tem me perguntado qual dos dois você prefere? Eu não acho nem que eles vieram para concorrer, eu acho que as propostas são bem diferentes, mas convenhamos, são os carro-chefes de cada casa de perfumaria, o Essencial é o carro-chef da perfumaria masculina da Natura e o Malbec também é o carro-chef da perfumaria masculina do Boticário. O Boticário tem fragrâncias mais caras, tem fragrâncias mais requintadas no portfólio, são Del Parfums, como o Zahad, como o The Blend, mas todo mundo sabe que o carro-chef de Boticário mesmo é a linha Malbec, a linha que mais vende é uma linha de perfumaria que realmente revolucionou a perfumaria nacional e o Boticário tem muito orgulho disso. Então assim, são dois gigantes realmente, são lançamentos muito legais. Eu começo falando aqui do Essencial Único, que assim, é uma fragrância que veio para ser um pouco diferente, ser um pouco mais sofisticada. Vocês vão ver aí nos vídeos da resenha completa, se vocês quiserem correr lá para dar uma olhadinha, vocês vão ver que ele vem em uma caixinha mais bonita, é uma caixa estilo berço, ele vem mais bem acomodado, é uma caixa mais premium, parece uma fragrância mais presenteável. É só 95ml, ou seja, realmente ele já veio com essa cara de ser uma fragrância mais sofisticada. O frasco é um pouquinho diferente, a gente vê que é um frasco um pouco mais premium em relação aos outros essenciais. E na resenha eu falei que eu acho ele uma fragrância, que eu acho essa fragrância uma fragrância muito gostosa, ele tem esse toque abaunilhado, ele tem essas madeiras, é uma fragrância bem amadeirada, bem masculina, e que lembra muito todos os outros essenciais da linha, como se fosse realmente todos os essenciais em um único lugar. Por isso o nome essencial único, é uma fragrância que me impressionou bastante, me encantou bastante. E o Malbec X aqui pessoal, lançamento também agora de 2022, o Boticário está dizendo que é edição especial, eu não sei se realmente ela vai manter isso, também é uma fragrância bem amadeirada, é uma fragrância também assim que é muito voltada nessa flor de violeta, ela tem também um lado bem ambarado, ela tem esse fator X, que tem um lado meio alcoólico ao perfume. É uma fragrância gostosa, dá essa sensação de combustão, mas não parece combustível, mas é uma coisa quente, ardida. É uma fragrância que tem esse lado combustão, a gente vê no frasco, é um frasco bem bonito, que eles quiseram trazer esse lado combustível até mesmo na expressão de arte do frasco. Como eu falei, não acho que sejam fragrâncias concorrentes. Se a gente for pegar, por exemplo, qual seria a fragrância que iria concorrer diretamente com o Essencial Único, seria o Malbec Signature. Eu até trouxe ele aqui para mostrar. Por quê? Porque o Malbec Signature tem essa proposta de ser uma fragrância mais diferente, inclusive ele é um Del Parfum, assim como o Essencial Único aqui, e é uma fragrância que vem também em uma caixinha de berço, é uma fragrância mais sofisticada. Então talvez ela concorde de verdade com o Essencial Único, mas a gente está comparando realmente os lançamentos aqui do ano. E nos lançamentos do ano a gente teve aqui o Essencial Único sendo lançado quase que concomitantemente ao Malbec X. Quase que no mesmo, acho que uma semana de diferença de um para o outro, os lançamentos aqui dessas duas fragrâncias. E são as fragrâncias carro-chefe de suas respectivas casas de perfumaria. Então assim, são fragrâncias muito gostosas. Eu vou tentar ser breve, certo? Para a gente não estudei muito esse vídeo. O Malbec X tem um desempenho melhor que o Essencial Único. Eu acho que por mais que ele seja um outro toilet, ele projeta e fixa mais. Ele fixa mais de oito horas tranquilamente. O Essencial Único na oitava hora já vai começar a subir. Então é de sete para oito horas. Esse aqui passa das oito horas. A projeção do Essencial Único é de uma hora e meia, duas horas. Mas uma silagem um pouquinho mais baixa. Não tão alta assim como o Malbec X, que projeta muito na primeira hora. Na segunda hora fica um pouco parecido realmente com o Essencial Único. Então a gente tem uma projeção em questão de tempo praticamente idêntica. Mas a gente sente que a silagem do Malbec X é maior. É uma fragrância que alcança mais uma distância. Versatilidade. Eu acho que ambos os perfumes são versáteis. Não são realmente fragrâncias para climas quentes. Mas eu gostei mais do Essencial Único. Em questão de versatilidade, eu consigo usar mais ele em determinadas horas, em determinadas ocasiões. Do que o Malbec X. Elogios. Ambos receberam muitos elogios. Muitos elogios mesmo. Assim, tanto usando o Essencial Único como usando o Malbec X. Eu recebi vários elogios usando ambas as fragrâncias. E, assim, eu já vi alguns vídeos do pessoal, por exemplo, elegendo o Malbec X como o mais elogiado e tal. Porém, tem uma diferença entre um e outro aqui, essa questão de elogios. Porque o Essencial Único, dificilmente você vai encontrar uma pessoa que não goste realmente dele. Eu, na verdade, não encontrei ninguém que diga assim, ah, não é uma boa fragrância. Já o Malbec X, quem gosta, gosta. Quem não gosta, tem uma rejeição realmente muito alta. Não gosta desse lado combustível, não gosta desse couro, dessa flor de violeta. Quem não gosta do Malbec tem críticas bem mais duras do que quem não gosta do Essencial Único. Eu não conheço ninguém que não goste do Essencial Único, mas na internet o pessoal não está dando grandes críticas ao Essencial Único. Só acha, às vezes, que não é nada demais. Ou só não gostei. Mas já o Malbec X, realmente, eles usam adjetivos bem ruins quando vão reclamar do Malbec X. Então, é uma fragrância âmbio ou odeio, né? Não sei nem porquê, porque assim, ele se parece muito com o Seedman de Carolina Herrera, que é uma fragrância muito amada. Se parece bastante com o Essencial LX também. Tem suas diferenças, há quem acha um melhor, há quem acha o outro. Mas, realmente, quem não gosta, não gosta mesmo. Já o Essencial Único, quem não gosta, não é aquela coisa insuportável. Só não dá carreira por ele, né? Já o Malbec, realmente, as pessoas, os relatos que eu já tive e experiência pessoal, né? Minha irmã mesmo odiou o Malbec X. Achou, disse pra mim, que parecia gasolina. Assim, borracha, pneu queimado. Eu não consegui sentir. Eu adorei o Malbec X, assim como também adorei o Essencial Único. Minha opinião, pessoal, eu acho que o Malbec X tem mais desempenho, como eu falei, né? Por mais que seja o Toilete. Mas eu, ainda assim, prefiro o Essencial Único, pessoal. Eu gostei mais do Essencial Único. Eu tô usando bastante ele nos últimos dias. Eu tinha usado bastante já o Malbec. Eu tinha um decantezinho. Usei muito ele. Gosto, gosto. Eu sou fã da linha Malbec. Se você for perguntar se você prefere Essencial ou o Malbec, eu prefiro o Malbec. Não é segredo. Eu sou fã da linha Malbec. Mas, realmente, ele não parece com o Malbec. Ele não tem nada de álcool vínico, né? O lado alcoólico dele é mais desse fator X mesmo, eu acho. Eu acredito ser. Ele não tem nada de álcool vínico. Não parece o Malbec. Parece mais um perfume de outra linha. Realmente não parece da linha Malbec. É uma fragrância gostosa, sim. Mas eu prefiro o Essencial Único. Ele me encantou mais. É uma fragrância que me desperta melhores sentimentos. Eu prefiro usar o Essencial Único. Eu tô usando bastante o Essencial Único. Acho que até essa camiseta tá com cheiro dele. Porque eu usei usando essa camiseta. Acho que hoje de tarde. Eu fui trabalhar e usei ele. Assim, é uma fragrância que eu tô usando bastante. Estou gostando muito. Tô recebendo muitos elogios. Não que não tenha recebido também com o Malbec X. Mas entenda. É o meu gosto pessoal. Agora eu quero saber a sua opinião. Qual o melhor desses dois aqui, hein? Qual que você mais gostou? Você gostou mais do Malbec X aqui? Gostou mais do Essencial Único? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Ou se você não conhece. Só conhece um que você achou. Deixa aí nos comentários também. Você que não é inscrito. Chegou agora. Caiu de paraquedas nesse vídeo aqui. Tem muita coisa aqui no canal. Nesse estilo aqui, né? De perfumaria nacional. Perfumaria importada. Perfumaria contratipa. Então convido você para se inscrever. Convido todos vocês também para deixar o like aí. Ajudar o canal a crescer. Porque o like incentiva muito. Faz o vídeo subir aí. Ser mais visto no YouTube, né? Ajuda a divulgar o canal. Compartilha também esse vídeo aí com seus amigos. E não deixa de ativar o sininho para não perder nada, né? Tem vídeo. Dois, três, quatro vídeos por semana aqui. Então não perde. Tem muita coisa boa chegando no canal. O canal tá só crescendo. Todos os vídeos são bem atualizados. Então você pode maratonar tudo aí. Porque o canal é recente. Então tá tudo bem atualizadinho. Dá uma olhada aí nos vídeos que já tem no canal. Muito obrigado por estar me assistindo aqui. Por estar me aguentando. Sejam sempre bem-vindos. Eu fui! Sejam sempre bem-vindos. 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 Tchau, tchau.